O impresso o Serginho, o Serginho que é brasileiro, o Serginho tem quilometragem, começou lá no interior de São Paulo, começou no Linense, jogou em vários times do interior de São Paulo, está aí o camisa 10 do Wilstermann, ele vai para a cobrança, os gradalhões para a área, gol de centeno para o Roger Wilstermann! Na cobrança do escanteio do Serginho, o Boninho centeno subiu de cabeça mais que todo mundo, e ali na primeira trave desviou para o fundo da rede, matando a chance de defesa do Martim Silva. Você viu a pressa do Serginho na cobrança do escanteio, o Wilstermann, toda vez que joga em casa, contra adversários que não vêm da altitude, o Wilstermann sabe, os jogadores sabem, que a pressão inicial pode render fruto de um gol, às vezes mais que um gol, e esse gol acontece com 6 minutos. Gol de centeno, hoje capitão do time, 1 a 0 para o Wilstermann, e o segundo, e o segundo é gol do Jorge Wilstermann! A gente teve uma variação na nossa imagem, aparece com a bola aí o Pedriel, não tivemos a saída. Pedriel, gol de Pedriel, Luiz. Pedriel, o homem do gol, de cabeça, a gente destacava que ele é grandalhão, está aí o Serginho de novo participando da jogada. E o Pedriel vem pelo meio, desvia, vai na gaveta do Martim Silva, com 6 minutos, 2 gols, em menos de 1 minuto. Era tudo que não podia acontecer, o drama para o Vasco se configura, a diferença agora é de 2 gols para se levar para os pênaltis. Porém, com a vantagem do Vasco, se fizer um gol de visitante, eles têm que meter 6. O Inter venceu o Cúmulo do Remo, por 2 a 1, e também está classificado o Internacional. Campeonato Carioca, Fluminense 4 a 0 no Bangu, aí o Serginho vai para a esquerda, dominou o Serginho, vai para o fundo, tentou o cruzamento, Gol do Wilstermann! Chaves, número 9, no cruzamento do Serginho. É impressionante o que estamos assistindo, com 16 minutos. Vamos ver se agora pegou no Chaves mesmo. Serginho foi, cruzou, e o Chaves de cabeça. Não pegou, ele encabeceou mesmo. Chaves, número 9. É gol do Jorge Wilstermann. 3 a 0, de novo o Serginho destruindo com o jogo no começo, e o miolo de defesa do Vasco está completamente perdido, Julinho. Está em dúvida, Luiz, porque ele levou dois gols muito rápido, tem um garoto que não está acostumado a jogos assim. Ricardo Oliveira, 3 para o Atlético, 0 para o Botafogo. Lançou a pessoa, Atlético classificado. Levantamento do Serginho, que é uma perigosa! Gol de Centeno para o Wilstermann! O Capitão Centeno faz o segundo dele! Entrou sozinho! O quarto gol e o quarto de cabeça! 4 a 0 para o Wilstermann! Está empatado o confronto, que drama vai vivendo o Vasco da Gama! E de novo a defesa, ninguém sobe com os caras na jogada pelo alto, olha só! Gol de Centeno, baixinho, barrigudinho! Experiente, Capitão, tudo bem! 4 a 0 para o Wilstermann!